E eu tô aqui com a Gabi e finalmente nós vamos fazer a cor do cabelo dela depois de um ano mais ou menos. Mais de um ano, sem mexer no cabelo. Mais de um ano. O corte nós já fizemos, ela já tá com o cabelo mais curto, um corte mais moderno. A intenção, galera, da mudança da Gabi é deixar ela com o rostinho um pouquinho mais madura. Ela acabou de fazer 18 anos. A técnica que nós vamos aplicar no cabelo da Gabi é a shadow light, onde eu vou colocar muita luz no cabelo da Gabi. Mas, mesmo assim, ela terá bastante profundidade ainda pra não perder aquela identidade, pra não ficar uma coisa muito transformada. E vocês vão poder acompanhar passo a passo hoje. Aqui na divisão do cabelo da Gabi, nós vamos usar dois quadros aqui na parte de baixo, três no meio, dois aqui no topo. E vocês já vão entender o porquê que eu vou explicar. Na frente, nós repartimos também em quatro partes, tá? Como vocês podem ver. Aí vocês vão me perguntar, Kelvin, você usa grampo pra fazer a divisão do cabelo? Sim, galera. Por quê? Eu acho que fica uma coisa um pouco mais organizadinha, mais bonita. Quando a cliente vira na frente do espelho, ela não se sente tão bagunçada, de repente. Agora nós vamos dar início ao cabelo da Gabi, eriçando, costurando. A gente vai chegar mais próximo aqui pra vocês verem o que nós estamos fazendo. A primeira camada, eu vou pegar uma transparência na diagonal e eu vou deixar dois pilares. A cada transparência que eu pego dessa, eu vou deixar dois pilares sobrando. E rente a raiz, mais ou menos um palmo pra mais. Eu dou aquela penteadinha naquele frizz que levanta, sabe? Que sobra. Eu penteio bem, tá? Jogo um spray fixador pra que esse frizz não venha me atrapalhar na aplicação. Tá vendo como a mecha, ela fica super limpinha? Aí a Natasha vem e vai aplicar pra mim. A gente vai pegar uma camada um pouco mais grossa, diferente da transparência que nós tínhamos pegado. E aqui a gente vai dar aquela rasgada no cabelo, tá vendo? E deixa também dois pilares, que eu chamo, esses cabelinhos que eu deixo sobrando, tá vendo? Eu chamo de pilares. A aplicação, galera, não necessariamente precisa estar certinha, retinha na raiz. Pode ser um pouco desuniforme, porque depois a gente vai apagar a raiz também. Pra maior segurança, a gente acaba colocando um grampinho rente ao papel também, pra não correr o risco de escorregar, vazar, nada. Que é, eu tenho uma dúvida que eu fiquei curiosa, que eu reparei que na técnica, na primeira mecha que você pega aqui embaixo, você pega ela transparente, mais fininha, da brilhada. É outra um pouco mais grossinha. Aí na segunda mecha você faz mais grossa, dá aquela rasgadinha no cabelo. Eu queria entender qual a diferença, por que você faz isso? Tá, vamos lá. É que é o seguinte, a camada mais fininha, que eu chamo de transparência, ela vai trazer mais definição, a mecha vai aparecer mais. E a que eu eriço, ela traz um pouco mais de profundidade, deixa um efeito um pouquinho mais, digamos assim, de pontas mais claras. Essa é a diferença. E em qual momento você vai voltar a fazer a mecha mais fininha? A gente vai intercalando um sim, um não, um sim e um não. Ah, legal. Entendeu? Depois, galera, da transparência, depois da mecha eriçada que nós demos aquela rasgadinha, eu vou deixar um intervalo da espessura desse pente aqui, ó. Que é o que vai trazer a profundidade que eu falei pra vocês. Olha só a espessura do nosso intervalo. Ele não é grosso, mas não é fininho também. Agora eu volto a pegar aquela transparência onde nós vamos deixar os dois pilares. As transparências, galera, ela é importante pra quê nessa técnica? Ela vai trazer um desenho diferente pra mecha. E conforme a gente vai subindo, a camada vai ficando cada vez menos em diagonal, tá, galera? Daqui a pouco vocês vão terminar ela aqui e ela vai estar mais pra horizontal do que pra diagonal. Essa camada, então, foi eriçada. Agora sobrou aquela camada que eu falei pra vocês que ela ia ficar mais em horizontal. Eu vou rasgar ela e fazer um eriçado também, tá? Nós finalizamos aqui essa primeira seção, que era dividida em dois quadros, né? E nós temos aqui, então, primeira camada, transparência. Segunda camada, onde nós demos aquela rasgada, eriçamos. Um intervalo da espessura do pente, como eu mostrei pra vocês. E aqui repetição. E chegando aqui, a nossa diagonal acabou se tornando uma horizontal. Agora nós vamos pra segunda seção, onde nós temos aqui três quadros, tá? E vocês vão entender agora o porquê desses três quadros. Antigamente, eu dividia a parte de trás somente em duas seções, mas eu encontrava muitas dificuldades, porque eu chegava aqui no meio, onde é uma região mais longa da cabeça, e não conseguia encaixar direitinho a mecha. Sempre ficava sobrando do lado ou do outro. Foi então que eu resolvi dividir em três seções o meio, pra que eu conseguisse encaixar o papel perfeitamente na cabeça da minha cliente e ficar uma coisa um pouco mais certinha. Então, o que eu vou fazer nessas três seções? Aqui a gente vai continuar em diagonal, como foi feito na parte de baixo. Essa lateral também na diagonal. E o meio, a gente vai fazer ele todo na horizontal. Então, como a camada de baixo foi eriçada, a próxima camada, eu vou pegar ela levemente aqui na diagonal e fazer aquela transparência, que eu mostrei pra vocês mais cedo. Como a camada anterior nós eriçamos, essa próxima camada aqui da segunda seção, eu vou deixar ela levemente em diagonal e pegar aquela transparênciazinha, tá? No quadro do meio a gente vai fazer a mesma coisa. Pegar aquela transparência fininha e deixar os dois pilares. A próxima camada a gente vai eriçar. E a próxima, depois do eriçado, a gente vai deixar um intervalo. A partir de agora a gente vai trabalhar com repetição. Então aqui, diagonal, meio, horizontal. e diagonal. E a gente vai mudar somente quando nós chegarmos agora nesses dois quadros do topo, tá bom? Galera, o seguinte, aquelas camadas que nós deixamos de intervalo, eu tô pescando elas aqui, pegando por seções, mais ou menos umas três seções, e dando aquela rasgada, eu vou eriçar e vou aplicar somente nas pontinhas pra iluminar bem as pontas. Então nós já fizemos todas as pontas agora. Como vocês podem ver, esses papéis que estão soltos aqui, são as pontas que nós clareamos um pouquinho mais. Agora a gente vai começar, galera, a tirar as primeiras mexinhas que nós já puxamos no fundo perfeito pro que a gente quer. Já tiramos aqui boa parte dos papéis. Olha só o fundo de clareamento. Agora a gente vai enxaguar e começar a tratar já esse cabelo. Agora nós vamos dar início à parte da frente. Toda a parte de trás a gente já tirou. Algumas pontinhas nós reaplicamos, que deu uma oscilação leve. E nós iremos iniciar aqui com aquela transparência em diagonal. Como anteriormente, uma camada é a transparência. A próxima camada nós vamos eriçar. E a camada do eriçado eu costumo pegar um pouquinho mais grossa. Agora nós vamos fazer a parte da frontal. Onde nós vamos marcar um pouquinho... Um pouquinho não. Vamos marcar bem o contorno aqui da Gabi. Deixar essa frente bem iluminada. Eu deito aqui a mecha um pouquinho na diagonal. Eu fiz um corte em diagonal. Vou repetir a mesma coisa do outro lado. E eu vou fazer duas seções dessas em diagonal. Limpo bem esse frizz. Não chega a ser um eriçado, tá gente? Isso aqui a gente chama de levantamento de frizz. Levanto esse frizz. Jogo o spray para dar aquela limpada. Agora a próxima camada, depois do nosso contorno que nós fizemos, será eriçado. E a gente vai repetir todo o processo de novo. Eriçado, transparência e espaço. Gente, eu resolvi tratar o cabelo da Gabi com queratim recovery pós-mechas. Justamente para devolver elasticidade, proteína. Dar uma reconstruída no cabelo dela. Porque ficou sensível. Porque essa danada aqui entrou na piscina. Uma semana antes da gente fazer mecha. Não repitam isso em casa. Por favor, meninas. E agora a gente está aqui fazendo de tudo para continuar com o cabelo da Gabi saudável, né gente? Então entraremos aqui com queratim recovery para salvar nossas vidas. Chegou o momento de apagar a raiz. Eu vou estar usando o 63 e o 70 para estar fazendo apagado da Gabi. Como ela tem uma base mais clarinha, vou estar usando uma proporção maior de 7 e menor do 63. Agora nós vamos apagar todas essas barrinhas que ficaram. Vocês vão perceber que nós não vamos apagar essa região aqui da frontal. Porque nós vamos fazer isso por último, tá? Então antes, iremos apagar toda essa frontal, essa parte da frente, isolando o contorno. Mais a parte de trás. Quando a gente finalizar toda essa sessão de trás, a gente vem e apaga os contornos. Eu quero que você apague desse jeitinho que você já está fazendo. Bem pouco. E eu quero que você desça significamente um triângulo retângulo aqui. Agora nós estamos fazendo a passagem de cor. Aqui no cabelo da Gabi nós vamos fazer duas passagens, tá? Então, totalizando 10 minutos da primeira aplicação e 5 de cada passagem. Agora eu vou estar usando a linha de tonalizantes Perfect Blonde da Truss 10-3 com 0-3-4. Para tonalizar o cabelo da Gabriele. Para a gente deixar um efeito um pouco mais dourado no cabelo dela. Gente, acabei de pesar a massa. Coloquei aqui 30 gramas de 10-3. 5 gramas de 0-34. 1 por 2 com oxidante de 10 volumes. Acabei de tonalizar o cabelo. Agora nós vamos entrar com o tratamento Keratin Restore. E o primeiro passo é o shampoo bidimensional. Agora eu vou tirar toda a umidade dos fios e aplicar o Keratin Recovery. Segundo passo finalizado. Já deixamos aqui 10 minutinhos. Agora eu vou enxaguar. E vamos aplicar o Lipidic. 10 minutinhos de Lipidic já se passaram. Agora a gente vai enxaguar. E entrar com o passo 3, que é o Intensive Nutrition. Agora nós vamos finalizar o nosso tratamento com o Brush. Que é o nosso protetor térmico. Que eu amo. Gente, agora eu vou virar a Gabi. Estou ansiosa, querida? Demais. Ai meu Deus, eu também estou, gente. Para a reação dela. Vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1. Eu corro. Estou muito chocada. Está muito lindo. E aí? O que você está achando? Meu Deus, gente. Eu estou muito loira. Eu não vi tão loira. Não, estou muito linda, sério. Muito linda. E é isso, gente. Olha só. O cabelo da Gabi. Com a nossa técnica. Eu espero que vocês tenham gostado. A raiz a gente deixou. Uma raiz bem apagadinha, tá? Então quando o cabelo dela estiver crescendo, não vai criar barra. Nada. E uma nova fase da Gabi super blonde. E aí, meu amor, o que você está achando? Você está gostando? Eu sempre estive muito medo de ficar loirona, né, Kel? Mas assim, vamos falar. Foi a primeira vez que a gente fez um cabelo tão claro, né? E eu estou amando. Eu estou amando, sério. Como assim, combina muito com o que eu queria nessa nova fase, sabe? Ai, que tudo. Muito bom. Estou feliz também. Espero que vocês tenham gostado, assim como a gente gostou do resultado. Curtam, comentem, compartilhem o nosso vídeo. Nos sigam no Instagram. Nos sigam no Instagram. Siga o Instagram da Trans. A Trans vai deixar a foto oficial do cabelo dela postadinha lá. No meu Instagram também vai estar. No Instagram da Gabi também vai estar. É isso.